Oi, oi meus amores, gente, hoje eu vou reciclar esse vidro aqui, bem limpinho, higienizado, então vamos lá, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou reciclar ele usando barbante, eu não tenho aquela fitinha, tá gente? Então eu vou usar barbante e vou usar também, olha o que eu tenho aqui Tá vendo? Junta, então vamos lá, e umas florzinhas de EVA, aquelas bem baratinhas, simplesinhas, que eu trouxe pra enfeitar Quem não tiver, pode usar também, gente, fazer um coração em EVA, em um feltro e colocar no meio, que vai ficar muito bonito também Tá bom? Certinho? Então vamos lá Gente, desculpa a zoada, tá? Vamos começar por aqui, ó, vou pegar aqui, vou passar aqui, ó Ó E vou pegar aqui um pedacinho que eu fiz o círculo e colocar aqui, ó Certinho? Ó Agora eu vou pegar aqui um pedaço do meu barbante pra gente fazer aqui a lateral Vamos começar bem aqui, ó Ó E colocar o nosso barbantezinho aqui, gente, ó Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó E vou fazer isso aqui, ó Bem na beiradinha aqui, ó Aqui em cima, gente, ó Aí você vai fazendo assim com o dedo, tá? Deixar bem bonitinho Gente, isso aqui é bem facinho É só pra dar um detalhezinho Ó Vocês coloquem pouquinha cola mesmo, ó Não vão colocar muita, não Eu queria que saísse até menos, é porque aqui o bico da pistola tá assim Quem quiser colar com cola branca, tá? Estamos quase finalizando aqui, ó Agora que acabou, vou fazer aqui, ó Aí eu vou vir por aqui, ó Um pro ladinho do outro, tá vendo? Ó Gente, não tem segredo não Só isso aqui mesmo Quase não tem avião, mas Essa semana, hein? Gente, não se esqueçam de ir na descrição do vídeo, tá? Minhas parcerias de divulgação Canal Tânia Multiarte É de Nova Arte E é de Nova Lima Também tem o canal Pem Acessórios Se você não conhece, vai lá, dá uma focinha Obrigada por estar assistindo os meus comerciais É isso que ajuda o canal, tá, gente? Nosso canal aqui do YouTube São os comerciais Então, sempre que você gostar do trabalho de alguém e quiser ajudar ela Vocês podem assistir os comerciais Deixar aquele like Ó, vai até o final Ó, gente Ficou assim, tá? Então, vamos lá Continuar aqui Aqui, ó Agora vamos colar assim Ó E aí, eu vou colar aqui, ó Colocar aqui a nossa pontinha Né? Deixar bem coladinha aqui o começo Aí, ó Faz isso Se você passar cola branca Vocês podem passar em toda a base É bom que não deixa a junta desfiarem Ficar soltando, tá bom? A cola branca A minha acabou Então, ó Aqui, vou fazer uma olhinha aqui E uma aqui Só pra deixar aqui Vou puxar, ó Deixar bem esticadinho Ó Deixei bem esticadinho Vou fazer isso aqui, gente Eu quero fazer uma conserva Pra dar de presente Pra amiga minha E vou fazer com esses litros aqui Pronto Agora eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui na tampa Eu vou fazer aqui também Ó Vou pegar a ponta Aqui, ó Vou deixar aqui um pedaço da ponta Tá, gente? Ó Vou começar aqui, ó E aí, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui Ó E vou passando aqui, ó Em toda a parte aqui, ó Agora vocês vão ver Por que que eu deixo aquele espaço lá Ó Ó Ó Esse pedaço aqui Eu vou trazer essa parte aqui, ó Tá vendo? Eu vou tirar daqui Dessa lateralzinha aqui Ó Peraí Ó Pra que eu comecei no lugar errado Então era pra começar certinho Prontinho Deixei esse pedaço aqui E esse aqui Vim até aqui, ó O que que eu vou fazer com essa parte de cima? Vou passar mais uma vez aqui, ó Ó Quem quiser fazer com a cola branca, tá? Pode fazer sem medo Eu como estou gravando Vou fazer com essa cola aqui, ó Vou passar aqui mais uma vezinha off E você já volta Então, espera aí Aqui Passei umas Uma, duas, três, quatro, cinco voltas Se não tiver ficando enganada Eu vou fazer isso aqui, ó Ó Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho Só um nozinho Só pra dar um detalhe, ó Entendeu? E vou fazer aqui um lacinho Bem simplesinho Ó Cortar aqui o excesso Vou pegar aqui uma das minhas flores Vou pegar a outra E vou colar assim, ó Agora eu vou fazer a mesma coisa Aqui na parte de baixo Só que nessa parte de baixo Em cima estava reto Aqui eu vou começar Aqui também, ó Bem aqui Ó Também deixei aqui um pedacinho Pro detalhe E vou fazendo assim A mesma coisa, ó Só que eu vou tampar Essa parte aqui da junta Pra deixar toda retinha Tá bom? Tá bom? Agora eu vou em off, gente Fazendo aqui a mesma coisinha Aqui, ó E já Volto Ó, gente Mesma coisinha Vou dar aqui só um nozinho Bem simplesinho Bem simplesinho Quem não quiser dar um nozinho Deixar assim também pode Quem quiser colocar a pérola aqui pode, ó Tá aqui Aqui, ó Aqui na ponta E uma aqui, ó Nessa pontinha de cá Assim É só pra dar um detalhezinho Simplesinho É só pra dar um detalhezinho simplesinho mesmo, ó Agora vamos fazer aqui Aqui eu vou fazer tipo um lacinho também Peraí Fazer um Vou fazer aqui Vou puxar aqui Logo pro que eu preciso E um pedacinho pequenininho pra me amarrar Ó Então vamos lá Fazer assim E depois Traz esse aqui pra cá Ó Assim E traz assim E bem aqui Eu vou dar o meu laço O meu nozinho Quem quiser fazer de outro jeito Pode fazer, tá Esse aqui é só Tô fazendo com o material que eu tenho O restinho de barbante Vai tá aqui Eu vou pegar as pontas Colocar todas pra um lugar só Ó Ó Trago Tá vendo? Pra ficar é assim mesmo Só as pontinhas que eu quero pra cá Pingar pra cá E aqui, ó A nossa Rosinha Prontinho Prontinho Ficou aqui Ó Nosso letrinho Deixa eu arrumar aqui pra vocês Peraí Ó Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu joinha Gratidão Prontinho Prontinho Prontinho